Ex-Oriente Lux, o Sol nasce no Oeste. A expressão faz referência ao berço das civilizações, que simbolicamente teria sido no Oriente. Onde também se deu início a história dos óleos essenciais quanto a processo de destilação, que acabou se tornando a base técnica da indústria de óleos essenciais, concebida e empregada pela primeira vez no Oriente, especialmente no Egito, Pérsia e Índia. As informações são precisas sobre a origem do método de destilação. Entretanto, os historiadores Heródoto, 484 a 425 a.C., Plínio, 23 a 79 a.C., e seu contemporâneo, Dioscórdides, autor do Tratado de Matéria Médica, forneceram informações sobre os métodos de produção do óleo essencial bruto de terebintina e cânfora. Existem indiscrições históricas que a primeira indicação de que nas flores avião ou alíos voláteis tenha sido apontado pelo botânico grego Teofrasto, 370 a.C. Foi relatado que os gregos eram ávidos conhecedores de fragrâncias e que eles às vezes usavam perfumes diferentes, em distintas partes do corpo. Banha-se em uma grande banheira, mergulha seus pés e pernas em ricos unquentos egípcios, o queixo e o peito esfregos com espesso óleo de palma, e ambos os braços com extrato doce de meta, suas sobrancelhas e cabelos com manjerona, os joelhos e o pescoço com essência de tomilho moído. Na verdade, existem relatos de que até o início da Idade Média, os óleos utilizados não eram óleos essenciais. Eles eram obtidos colocando as plantas em contato com óleos vegetais de qualidade, seguido de destilação, ou macerados com vinho antes da adição do óleo vegetal e depois destilados. O Oriente Médio fervilhava, e era o centro da educação, medicina, arte, alquimia e perfumaria do mundo todo. Existe uma descrição histórica do século XIII sobre o médico árabe e professor na faculdade de Bagdad Joanes Missui, Yulana Ibn Mazawai, sobre a técnica para a preparação de óleo por destilação da madeira de cedro. Mas é acreditado a, Avicena, Abu, Ali Bin Sina, médico e filósofo persa, 981 d.C., a invenção de um processo de destilação mais efetivo, que acabou promovendo a perfumaria. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto